Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, essa quarta-feira, tranquilamente, rapaz, chegaram aqui já, ó Aí, já estão aqui de contenção já, opa, e aí, hein, deixa eu fazer o seguinte Dá uma passadinha ali na, vou passar a passada ali na minha casa ali rapidão, só pra trocar a roupa ali Tranquilo, pode marcar aí pra nós Vou botar aqui pra vocês aí Dá uma passadinha pra trocar a roupa aqui, que essa aqui já tá meio suja já, velho Ah, entendi Rapaz, eu tô querendo ir depois ali no hospital, mano Preciso tirar o porte, tá ligado, também Pra não ficar com a mão livre Depois a gente vai dar uma passadinha lá, só pra conferir mesmo Já tem quase um mês que eu tô querendo tirar o porte ali, mano Nossa, é tenso, velho Eles têm que abrir mais lá pra concurso público de psicólogos, aí, senão fica difícil Não, fica demais, mano, tá doido Já tô quase pagando por fora aí pra conseguir um assaporte de porte, velho Exato, cara, é tenso, tenso mesmo E arma? Tu já tem? Não, não, tô esperando o portezinho aí, senão não adianta Ah, se tu conseguir o porte aí, tá ligado? Entendi A gente consegue uma pistola aí pela metade do preço da loja, sabe? Ah, sim, mas é arma legalizada? Claro, tem tudo, tudo legalizado, entende? Entendi A gente pega de fornecedor estrangeiro aí, consegue fazer pelo preço abaixo Porque quando chega aqui na cidade charmosa aqui, o imposto dela acaba subindo muito pelos alvarazes da loja, entende? E já como a gente não precisa ter esse alvará, a gente acaba tendo apenas a documentação da arma E sem alvará ela consegue ficar mais barata, entende? Aí fica bom, hein? Exato Mas certeza Só tem que tirar primeiro esse portezinho Porque eu tenho medo de guardar aqui em casa e bater do nada EPF, né? Não, não, pode ficar tranquilo Aí vira na direita aqui, ó Oh, bela casa, hein? Ah, uma casinha, né? Pra poder descansar um pouco Tranquilo Só um segundinho, já voltei a descer Tranquilo Eu tenho um joguinho aqui nessa casa aqui que eu queria testar, mano Não vou testar com eles ainda não, tá ligado? Ainda tô tentando pegar confiança com os caras, tá ligado? Não tô, tá ligado? Não é assim não, mano A gente contratou segurança ali Sério, tá ligado? Mas não é assim não, mano Terninho branco aqui, pá Vamos botar um terninho, né, mano? Mas eu vou deixar avisado pra ele uma parada aqui, ó Aí sim, hein? Sim, sim Bota na beca, hein? Bota um terninho, né? A gente vai lá agora lá no hospital lá Tem nos VPS aí, certinho? A gente dá uma passadinha no hospital Qualquer coisa aí, ó Final de semana, quiser entrar na piscina aí Jogar um tênizinho Pode trazer o pessoal aí, tá tranquilo Tranquilo, mas a gente também tem uma casinha assim Que a gente faz umas festinhas Ah, sim É Já tem uma casinha grande, né? Não, favela lá é só pra manter a paz do cidadão E comunidade feliz, tá ligado? Entendi Você fica lá de dia, mais de noite A parada... Exato A gente tem nossas próprias casas aí Na cidade aí Tá certo, tá certo, mano Tem que morar num lugar bom Exato Criar os filhos longe da favela, sabe? A gente tá ali pra investir Mas nossos filhos aí não podem tá ali, tá ligado? E situação de colete aqui? Oi? O colete, o colete e... Só a polícia, né, mano? Polícia e nós, né? É, e vocês também É, a gente consegue no fornecedor aí, tá ligado? Um cidadão comum não pode ter colete? Poder ele pode, né? Na lei do Charmosa Na cidade de Charmosa E não impede dele ter Porém, até hoje Como cidadão normal Eu não consegui comprar nenhum, sabe? Se eu chegar na polícia e falar Tipo assim Que eu tô sendo ameaçado Será que eu não consigo? Tipo, com algum advogado Com colete? Bom, aí complicaria, né? Se tu for falar assim Não, não, não Mas lógico Eu não vou citar ninguém aqui Não É, não No caso É inventar alguma coisa, tá ligado? Não, mas esse que é o problema, entende? A polícia aqui Ela Às vezes Ela imita um pouco A gringa, sabe? Como a proteção A testemunha aí Vamos dizer assim Aí eles viriam A polícia federal, por exemplo Vai ficar muito na tua cola Ah, sim Eles vão ficar tipo na cola Entendi Exato Aí complicaria mais ainda Pro senhor Exatamente Se quiser eu vejo aí Pro senhor Como é que funciona esse esquema Eu já 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 tentei uma vez Pegar a segurança com a polícia Não deu muito certo Por isso que eu já fui direto Em vocês É o seguinte Tu quer ir no hospital Pra ver se tem algum médico? Seria Seria uma boa Só dá uma passadinha lá Então seria no daquilo de cima Exatamente De cima É Que lá não Cara É muito ruim Ficar vendo esse troço vazio Vocês não estão entendendo NGTF Pra ter carro na rua Vamos esperar Se tiver NPC na próxima atualização Tá safe 128 play Com NPC Tá ligado? E vai abrir vaga Pra todo mundo Poder entrar no servidor Acho que eu esqueci de falar isso Vamos ver Se vai ter hoje aqui Tem uma cadeira de roda Aí Olha o rapaz Vai ser esse rapaz Que vai ajudar nós Mas hein Eu tô sentindo hoje Vai ser né Também tô Boa tarde Seu Samu Boa tarde Senhor É Acho que não vai ser hoje não Boa tarde Senhor É Tá difícil Alô Seu Samu Seu Samu Deixa eu ver se tem alguém Que por dentro Que por dentro aqui Pois é Esse doutor aí Tá meio Ó Tá difícil Quando tem doutor Ninguém fala Caralho Ele tá osso Tem um doutor lá dentro Mas aquele lá é pior ainda Chegou até o mecânico Aí agora Chegou o mecânico Mas chega o Samu Bom dia Bom dia Seu Samu Trabalhar Samu Boa tarde Boa tarde Boa tarde Boa tarde Meu querido Boa tarde O carro Ele pode ficar estacionado aqui Na frente do lugar Delas Bikes Aqui Porque Eu acho que não Pode O que é o dono do hospital Que tá falando Que eu não sei né mano Porque eu tô procurando Os carros aqui Nos carros abandonados Mas os carros Abandonados Você pode retirar Mas esse aqui Tem dono O ato de abandona É quando o cidadão Sai do carro E deixa abandonado No mesmo portal Tá ligado A gente tá ali Tá com os piscas Alerta Querendo falar com o doutor Aqui Isso aqui é uma questão De emergência A gente tá tratando Respeitos muito Muito difíceis aí Tá ligado É que não tá piscando não Mas beleza Tranquilo Tranquilo Desculpa aí Porque eu vi aqui Eu sei que aqui não pode Mas de boa Vou dar um rolê aí De boa Boa tarde pra vocês aí pessoal Boa tarde Vai tarde meu querido Porra Já mandou um vai tarde Vou botar dentro Botar dentro Esse carrinho dele Da maca E ele vai acordar Então tranquilo Passa o contato dele lá Eu vou dar um jeito Eu vou dar um jeito Nisso aí E aquele aparado Do carro lá Você acha Você ficou sabendo Quem poder De pé do meu carro lá Velho Eu tava suspeitando Dos azuis Tá ligado Azul Eu meio Eu meio Meio que Vite Revança Tá ligado Sim Tem um cara lá Que vai no Vanilha Também Eles ficam Chamando ele Chamando ele De oncinha Eles vão pegar Oncinha O cara Tá sempre De terno De oncinha Não sei quem é ele Só sei que eles ficam falando Na deep web Eu consegui acessar Porque eu tenho Torre no meu notebook Lá de casa Aí eu consegui acessar E fiquei vendo Meio por cima Os caras Estão sem limite A cidade Estão Acho que eu já vi Esse cara De oncinha Se não me engano É o cara Foi lá No Acho que é o gerente Véi Os caras Meteram bala Lá Negócio Tá feio É Vão descendo Aí que eu tenho Que pegar Um carro É que o servidor Caiu Se eu tô entendendo O servidor Caiu Mano Fazendo Uma Voltar Aqui Uma grana Sabe A gente conseguiu Juntar uma bolada Aí boa Conseguimos se armar E até os dentes Agora E vamos dar um jeitinho Nesses vagabundos Pode crer Pode crer Ficar assim Sendo ameaçado É tenso Exato Eu falo lá pros meninos Que a gente tem que ficar Puto com o sistema Esse governo de merda Da cidade Entende Esses políticos Que ficam roubando Não cidadão de bem Tá ligado Sim Agora eu vou estar ali Tentando pegar um carrinho Que eu tô querendo fazer Uns drift Tá ligado Ah bacana Recomenda algum carro De drift Você tem já algum Velho Não tem nenhum Pra drift Tá ligado Mas tem que ver um carro Que seja mais pesadão Sabe Entendi Entendi Tem uns moleque Nessa idade Uns Tem uns Acho que o pessoal Usou 350Z Não é isso Usou Usou bastante Também É Falaram que ele vem Dá pra dar uma equipada Boa né Exato É Tó pra caralho Tem uns também Que é o Skyline É Skyline Ih Aquele carro Tá uma Porrada De dinheiro Vou dar uma olhadinha No estoque Depois Se chegou Algo Faz o seguinte Pode ir lá Ficar tranquilo Qualquer coisa Eu dou um toque No telefone De vocês Tranquilo Se for pra algum outro lugar Tranquilo Só dá um toque De boa Beleza Só dá um toque Valeu Valeu É nóis Vambora Guys Liberar os caras Aí Já que a gente vai Pra garagem Ali Que eu vou A concessionária Que eu vou pegar Um carro de drift Vou pegar um carro De drift Tá querendo pegar Um carro de drift Já Tá ligado A gente não tem nenhum Então eu vou pegar Um carrinho de drift Vou ficar de boa Vou pegar um carrinho De drift Aí no vídeo Seguinte A gente já dá Uma equipada Nele Já vai fazer uns testes Porque eu acho Que vai ter Evento de drift Acho que vai ter Evento de drift E eu vou pegar um carro Melhor Não tem ninguém aqui Eu vou ficar parado Pra quê Mas agora eu tô Entre 350Z E Skyline Vamos ver o vendedor novo Vamos ver a opinião dele Vamos ver a opinião Do vendedor novo Eu gostei demais Desse carro É diferente Fala Opa Fala chefia Tudo bom? Bem vindo Você é bom mesmo De carro? Depende Eu sei um pouquinho Tô em dúvida De pegar um carrinho Aqui pra drift Qual a opção Que você me dá aí? Rapaz Olha só Como você é um carro Um cara de notoriedade Na cidade Melhor carro Que eu sei Que existe É o 370Z Drift Só que ele é Com investimentos De Bitcoin E tal Um pouco difícil Conseguir ele Tirando ele Não precisa dele ainda não Vamos pegar um Abaixo dele aí Se eu não me engano O Toyota Supra 1999 É muito bom de drift O Supra Toyota Supra Pode querer Se eu não me engano Tá esgotado Esgotado também? Pois é Tem outro carro Que também é muito bom Se eu não me engano É AMG Alguma coisa assim É um carro Também muito bom Pro drift Mercedes Mercedes AMG Você tá falando? Não, não, não Desculpa Eu esqueci o nome do carro É um veículo que É um soldado da PM Que tem Ives Hedman Ele tem um carro Para drift muito bom Ele é o deus do drift Ele pode te dar Uma dica muito boa Pro senhor Eu acho que eu não tenho Contato dele aqui Não, tá tranquilo Eu vou dar uma verificada Aqui dentro Vamos ver o que eu vou Escolher aqui Rapaz, você tá ali no sol Esperando alguém Para comprar carro É porque o servidor Nesse momento Ele fecha o white list Deixa muito restrito Porque quando bate 40, 50 pessoas O servidor cai Então não adianta Deixar aberto Então eu confio com vocês Vão atualizar para 128 tickets E vai mudar a host Do servidor E aí eles vão abrir O white list Aí vai dar muita gente No servidor Aí vai ter muita gente nova Porque ele compra carro Fazendo um monte de coisa Tá ligado Então vai dar uma melhorada Deixa eu dar uma segurada aí Durante esses 10, 15 dias Que eles falaram Que vão conseguir fazer Essa atualização Então vamos esperar Deixa eu ver aqui Qual carro aqui Que eu vou decidir Vamos ver o que tem De estoque também Que eu não sei Calma aí Olha só quem tá aqui agora Olha só O cara que tá sumido Será esse aqui? Tal do índio? Sumido não Eu falei pra você Tem momentos que não podia Estar aqui direto Entendi O rapaz aí O pessoal já tá querendo Te demitir já Pô Chega aí Você não tá aí Quem tá querendo Você ou outro? Não Tá em conjunto Você não vai Tipo Você não tá aqui Você não tá aqui Não Mas tem que tá aqui Você tem que avisar O dia que você não vai vir Não Mas o outro sabe O outro sabe O outro sabe O outro sabe muito bem Ele tá querendo apelar Ele tá querendo apelar Coisa que eu não gostei Ninguém apelar Entendi Entendi Então tá tranquilo Depois você resolve Você me conhece Mas faz o seguinte Você deixa no telefone Tá ligado Mensagem Que fica salvo Você deixa assim Ó Dia tal Dia tal Eu não vou conseguir Aí fica mais fácil Então toca ele Pelo pagamento Só da semana Que eu trabalhei Correto Eu não cobrei Eu sou um cara justo Tá ligado Não Tá correta Correto Tem que resolver Essa parada de conjunto Tranquilo É só ficar por aí Então Você ficar aí Ia ficar por agora Aí Segurança aí Porque Eu sou um cara Para dar uma satisfação A você Porque Ah sim Tranquilo Se coloca aí Duas semanas Isso Duas semanas Duas semanas Que bom Não dá essas férias Aí Duas semanas Aqui Duas semanas Você volta É uma férias Que você não tem gasto Comigo Se você for colocar Vocês são pagas Só pelo serviço Correto 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 Que que tá falando Isso aí também Tá alguém querendo Um atendimento Só um segundo E a Dubster lá Eu quero também É Dubster Ah então Mas aí que tá Cheguei A Dubster Está fora Não tem Não tem estoque Dela no momento Qual é cidadão Precisa de atendimento Desculpa Sim Tudo bem Tudo Tudo tranquilo Qual Carro que o senhor Está desejando Aí Carro ou moto Então Eu vi que tem uns carros Novos aí Na cidade Tem alguma novidade Algum modelo novo Lançamento Cara Lançamento Se eu não me engano Já tá fora de estoque Deixa eu ver aqui Você pode estar atendendo Um rapaz aqui Opa Claro Claro Pois não Ele tá querendo uns carros Novos Chegou aí Mas eu acho que tá fora de estoque Dá uma conferida Pra ele lá Só falar o nome do modelo Que eu pego aqui No sistema Dá uma olhadinha no aplicativo E passa pra ele Que ele já te resolve Valeu Valeu Vou dar uma olhada Aqui Viste desde que a Dolby's Saiu aquela quadradona lá Aquela 6x6 Você está falando Não Qual Aquela Mercedes Não estou lembrado Uma quadradinha lá Parece que é 240k Você tem certeza Que não é aquela Que tem 6 rodas Não Não É 4 rodas A Dolby's Acho que nem colocaram Nem chegou na cidade Ainda Dá pra chegar Será que está fazendo Um novo pedido Então É isso que eu te falei Por isso que eu achei Que era essa Deixa eu ver Que o rapaz Aqui Ele já resolve O cena Também Ela tá Não Mas o seu O cara Promoção Que você Deu Sim Calma 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 Rapaz Esse carrão Esse aí O projeto Eu tava conversando Com o dono Da Ford E ele Disse que Ser um dos Que ele vai disponibilizar Pra nossa Venda Opo Desculpa Aí Rapaz Ai Cuidado Cuidado Foi mal Rapaz Belo carro Aí Faz o seguinte Chega aqui Ô índio Cheguei Rapaz Que carro é esse aí Esse aí Vai vir daqui um tempo É Sim Conversa com Funcionário Aqui Dá um desconto Pro índio Que ele tá Querendo comprar Um carrinho Tem um adub Ele falou que tem Quatro rodas Não é que ela é de seis Não É uma outra Aí você faz um preço Bem baixo Pro rapaz Aí Claro Tranquilo Aí já tá na boa mão Vou ter que fazer umas paradas Vou ter que fazer umas paradas E já volto Isso aqui Isso aqui Isso aqui Isso ainda não Isso ainda não Ô parceiro Como é que vai ser Isso ainda não Rapaz Aquele carro ali Vai entrar Vai vender muito rápido Carro é bonito Rapaz Já decidi o carro Que eu vou pegar Já decidi o carrinho Que eu vou pegar Vambora lá Vambora Carrinho de drift Carrinho de drift Novo Vou pegar ele Vocês vão ver ele cru E no próximo vídeo A gente vai deixar ele top No próximo vídeo A gente vai deixar ele Tranquilão Olha o carrinho Que a gente comprou Se não é o Nissan Skyline Moleque Nissan Skyline Existe um carro melhor Do que esse Para drift O carro foi feito Para drift Eita Nós ainda Meu Deus do céu Acabei de comprar O carro Desgrama Ainda bem que Eu vou ter que levar Ele mesmo Mas é bom Treinar ele agora Então Vamos dar uma treinadinha Antes de começar A fazer as paradas É porque o drift É só você dar uma encostadinha Aqui Boa De boa Cara Tem que ser Para um lugar Muito aberto Mas dá bem que Pegou o carro Já Aqui já deu um drift De boa Já tem um gás Nele já O drift Ele está cru ainda Mas vocês vão ver Amanhã Amanhã esse carro Vai ficar top Olha o drift Eu estou pegando Pegando jeito Estou pegando jeito Estou pegando jeitinho Vou ver se eu consigo Fazer a curvinha Nesse aqui Agora Nossa Eu não consigo Não consigo Vou ter que treinar Muito isso aqui Estou fazendo isso aqui Porque não tem polícia Se tivesse polícia Por aqui Eu estava ferrado Já Vou ter que treinar Muito 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 Isso aqui Vou pegar Essa retinha Nossa Tem um carro Vindo lá Você quer o carro Da polícia Lá no fundo É a polícia Ali na frente Nossa É a polícia Nossa Safe do safe Ainda bem que Eu não consegui Continuei aqui Deu ruim Ali no carrinho Do cara No caminhão Bateu bonito Normalmente Aqui Que a polícia Está ali atrás Eu não posso Ficar brincando Com isso Agora Vamos esperar Vamos esperar Vou botar Na outra retinha Ali Não sei se a polícia Vai pelo outro lado Eu vou por aqui Na frente Ficou aberto Ficou aberto o sinal Mano É muito difícil Fazer drift Eu vou ter que treinar Muito Quando tiver competição Quando tiver competição Tá ligado Ó Viu Já consegui fazer Um pouquinho mais Eu não consegui fazer Um pouquinho mais Mas é meio complicado Eu vou ir numa pista De teste Mas eu vou deixar Para o próximo vídeo Porque depois que eu equipar Ele tudo certinho Demorou Então deixa aquele like Compartilha Valeu Falou E agora a gente está Com a missão Skyline De drift E vamos ver Como é que ele vai ficar Amanhã Então valeu Falou E fui Você é um shadow To my life Did you feel Another star You fade away Afraid I'll hate My sad to say When I see you Where are you now Where are you now Legenda Adriana Zanotto